Então agora vou-vos mostrar como é que vocês pegam aqui esta bolsa e transferem para este. Bom, tenho aqui a bolsa. Caso vocês não saibam pegar a bolsa, eu estou deixando aí um caro no final para vocês pegarem a bolsa. É muito fácil, então vou passar esta bolsa aqui para este trás desse grito certo. Ok, então pegamos na bolsa, tem que ter paraquedas e vamos subir. Bem alto. Bem para cima. Bem, está bom, enquanto está uma bomba a tirar abaixo, eu vou abrir o paraquedas. Abrindo o paraquedas vem aqui o menu de interação, estilo, venho aqui e colho. Seguro, mas não o carrego. Eu só vou carregar quando estiver no chão e quando estiver quase a tirar o paraquedas, ok? Assim. Ora. Ok. Ok, quando ele começar a tirar o paraquedas, carregamos o meu X. Assim. Bom, aqui está. Agora a bola. Está feito. Já temos aqui a bolsa de golpes neste traje. É muito fácil, dá para qualquer traje. Então é isso. Deixem o vosso like, inscrevam-se aí no canal e fui. Deixem o vosso like, inscrevam-se. Obrigado.